Fala Archi, tudo 100% com você? No Arquitem de hoje nós vamos falar sobre acoplamento e como isso é uma grande dor de cabeça para arquiteturas modernas, arquiteturas micro-componentizadas. É um conteúdo que você não pode perder, Archi. Então fica com a gente até o final, beleza? Então bora lá! Archi, caso você ainda não me conheça, é muito prazer. Eu me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu te dou aquela força para você se tornar um arquiteto expert ou para você ingressar na área de arquitetura, caso você ainda não seja um arquiteto. Bacana? Bom, nesse conteúdo, no conteúdo de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre acoplamento e o acoplamento é algo que sempre é ruim, né? Toda literatura de arquitetura a gente ouve sempre falar que acoplamento é um problema e é mesmo. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe e você vai entender por que é um problema. E a gente também vai discutir algumas formas de resolver esse tipo de dor, as dores do acoplamento, principalmente quando a gente está falando de micro-componentização. E por que é tão importante falar de acoplamento quando o assunto é micro-componentização? Afinal de contas, teoricamente, os micro-componentes são todos isolados. Isso é feito para a gente ter alta disponibilidade, alta escalabilidade e tudo mais. Mas, muitas vezes, isso não acontece. E a gente vai ver lá no diagrama, eu vou dividir um diagrama com você, onde eu vou te mostrar um pouquinho sobre por que o acoplamento acaba existindo mesmo com micro-componentização e por que isso é um grande problema. Então, vamos dar uma olhadinha no diagrama, lá eu vou explicar tudo para você em detalhes. Aqui, então, agora aqui no meu computador, vamos falar um pouquinho mais no detalhe sobre como que acontecem esses acoplamentos em arquiteturas micro-componentizadas. Então, vamos lá. O que nós temos aqui no nosso desenho? Começando pela caixinha. A primeira caixinha aqui é o Client Side, ou seja, o lado onde roda para o cliente, para o usuário final. E aqui dentro nós temos uma outra caixinha chamada Devices, onde nós temos Web, Android e iOS. Se você estiver acompanhando a gente pelo podcast, você pode depois dar uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, nesse diagrama, tá? Mas eu vou tentar ilustrar o máximo possível para quem estiver nos ouvindo também. Bom, então, neste contexto, nós temos o nosso front-end, a nossa camada de front. Aí nós temos o server-side, ou seja, tudo que roda no lado servidor, no lado da infraestrutura, que é a provedora da aplicação. E aí aqui dentro nós temos uma série de pequenas caixinhas, nós temos BFF, APIs, microserviços e micro-front-ends. E lá atrás nós temos, no final, na última ponta, nós temos a caixinha de database, onde nós temos um banco relacional, um banco não relacional e um banco aqui que representa cache, que é muito comum em arquiteturas micro-componentizadas. Bom, neste contexto, qual é um dos problemas que naturalmente acontecem, um dos problemas mais comuns, que mais acontece? É você ter toda a sua camada de back-end micro-componentizada, mas não ter essa micro-componentização no front-end. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho aqui uma camada web, né, que é monolítica, de certa maneira, né? A aplicação é publicável como um todo, inteira, né? Não dá para você publicar um pedacinho dela, somente uma página. Não dá, tá? Ou seja, ela é literalmente uma parte ali monolítica. Que, diga-se de passagem, eu acabo não gostando muito deste termo, que primeiro parece ser um pouquinho pejorativo em relação às arquiteturas um pouquinho mais antigas, né? Que a gente chamava de arquiteturas distribuídas, onde você tinha ali várias caixinhas, né? Dentro, no próprio back-end mesmo, a gente já tinha ali, no caso no mundo .NET, por exemplo, DLLs, né? Que representavam a camada de dados, a camada de negócios, a camada de abstrações ali, de interfaces, tinha DTO, que também era separado, né? Então você já tinha uma série de componentes de back-end, já era segmentado, né? Só que eram pacotinhos grandes. E a gente olha hoje micro-serviços que são muito grandes, às vezes maiores até, do que esses pacotinhos que a gente entregava todo segmentado. Então, eu vejo muitos aplicativos, né? Serem construídos com back-ends, né? Que, na verdade, não são micro-services, né? São big-services ali, né? São serviços gigantes. Muitas vezes, como eu disse, maiores do que os componentes que a gente construía lá no passado. Essa micro-componentização, quando ela é feita certinha, quando você realmente cria ali, APIs e BFFs, né? Tem diferenças sobre isso aqui também, a gente já falou disso no canal. Vou deixar um link também para você assistir um conteúdo onde a gente fala diferenças, né? Sobre APIs, BFFs, micro-serviços. A gente fala disso. É um conteúdo bem legal, tá? Bom, e nesse contexto aqui, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente faz certinho, né? API, aí a gente tem os micro-serviços aqui que encapsulam a unidade mínima ali de implementação, né? E esse cara aqui acessa o banco de dados. O grande problema aqui é o seguinte. A gente assume ali já uma complexidade de um core todo micro-componentizado, né? Pequenas caixinhas. E acredita, piamente, que a gente vai ter ali uma alta disponibilidade, que a aplicação nunca vai cair, vai ser resiliente, né? Caso um micro-serviço cai e a aplicação não cai, né? A gente acredita piamente nisso. Mas, de fato, se você trabalhar, por exemplo, com orquestração, então imagina que eu tenho aqui uma API que chama aqui vários micro-serviços, né? Se essa API chama em sequência inúmeros micro-serviços de forma síncrona, e se isso aqui falhar, né? Qualquer conexão com qualquer micro-serviço falhar, o que vai acontecer? A gente vai ter um problema de disponibilidade da nossa API. Então, eu já começo a ter um grande problema aqui, né? Direto, né? De acoplamento, porque um micro-serviço falhou, a API como um todo não deveria falhar, a não ser que ela seja, enfim, tenha ali operações atômicas, né? Aí sim. Mas perceba, tá? Que essa API pode responder para o nosso front-end aqui de forma massiva. Talvez seja ali para construir um menu e toda hora fique sendo requisitada essa API. E isso pode ser um ponto crítico, tá? Talvez chamar essa API muitas vezes seja um problema. Porque se ela falhar, às vezes esse front-end aqui inteirinho falha. Uma API que falhou, falha todo o front-end. Então, se o front-end também, né? A gente voltando lá para a camada do front, não for pensado para suportar, né? Esse modelo micro-componentizado, ele também vai ter problemas. Então, falando de front, mais uma vez. O front, se ele é monolítico, né? Ele por si só já tem alguns problemas. Que são ali principalmente relacionados à publicação, à escala. Afinal de contas, eu tenho que publicar o front inteirinho. Não são micro-componentes como a parte do core. Então, eu preciso publicar ele numa pancada só. É um problema, tá? É um problema quando a gente está querendo, né? Na verdade, sanar aí questões de disponibilidade e escalabilidade. O correto aqui seria você criar micro-front-ends, tá? Se você criar micro-front-ends, como a gente está demonstrando aqui, né? No server-side, vários pequenos front-ends, né? E aí existem tecnologias para acomodar todos esses micro-front-ends de forma que ele pareça ser uma única aplicação, né? Mas é disponibilizado literalmente, às vezes até em portas diferentes, os front-ends, tá? Então, são literalmente aplicativos diferentes. Cada pequena parte ali do front-end, ou então uma página como um todo, é uma aplicação diferente. Aí você publica, testa, mantém, tudo de forma individualizada. Então, cada front-end é literalmente uma aplicação. Aí, nesse contexto, se você tiver BFFs e APIs também, né, desacopladas e também minimalistas, né? Realmente minimalistas, né? Uma API que tem métodos ali atômicos, né? Para ela, ou um método só. BFFs assim também. O BFF já não tem mais tanta obrigação, né? De ter um único método atômico. Afinal de contas, a ideia é que ele seja perfeito ali para o nosso front, né? Seja o back-end de um front-end. Já a API, né? Tem um contexto mais de integração com muitas outras aplicações, robôs, mundo externo, né? De qualquer maneira, voltando aqui para o ponto, né? Se esse cara aqui for isolado corretamente, né? Não tiver dependências de outras APIs ou de outras BFFs e se ele também for desacoplado da camada de micro-serviços e como é que você pode fazer isso? Trabalhando com coreografia. Você pode botar aqui no meio, né? Entre API e micro-services você pode colocar uma stream de eventos ou pode colocar aqui uma fila, né? Tudo isso vai te possibilitar trabalhar com coreografia. Traz complexidade para a aplicação, tá? Não fica mais simples, não. Fica mais complexo. Mas você desacopla a sua API dos seus micro-serviços, né? De forma que você vai ter que tratar cada tipo de falha, se você vai sair desfazendo, né? As operações de cada micro-serviço que foi invocado. E aí, por fim, né? Se você tiver todo o seu front-end desacoplado, sua camada core desacoplada, você ainda pode ter um problema no seu banco de dados. Se o seu banco de dados for um grande conjunto de entidades, ele é, de certa maneira, um monolito, né? Considerado atualmente aí um monolito, um banco de dados muito grande, né? O qual, se você tiver um problema em uma das entidades, você vai comprometer vários micro-serviços aí, que provavelmente vão utilizar aquelas entidades centrais, né? Normalmente, você tem entidades que são centrais aqui no banco de dados e você vai precisar utilizar ele em vários micro-serviços. E percebe? O banco de dados também, se ele tiver uma falha, lentidão, cair, o que vai acontecer? Todos os micro-serviços vão ser impactados, todas as APIs vão ser impactadas e o seu front-end vai ser impactado. Esse é um dos motivos mais comuns de problemas de desempenho das aplicações atuais. Bancos de dados que têm baixa performance, tá? Isso pode acontecer por vários motivos. Ah, eu estou na cloud e não tenho aqui limites, né? Por exemplo, de processamento. Eu consigo colocar a escala infinita. Beleza. Só que a sua entidade, se ela não tiver normalizada, se ela não tiver sido pensada com carinho, né? Foi simplesmente um back ali qualquer, gerado ali por um RM de qualquer maneira, com tudo aniversário max, por exemplo, o que vai acontecer? O banco não vai ter um bom desempenho. O banco não tem um bom desempenho. O restante todo também não tem. Formas de você resolver isso. Trabalhar com micro-databases, databases pequenininhos, com poucas entidades, com pouco relacionamento entre as entidades, tá? O mínimo possível. Para um modelo assim, para um modelo micro-componentizado, o melhor mesmo é você trabalhar com bancos não relacionais e também usar e abusar de cache, tá? Então, é muito comum você ter um Redis aqui e um banco NoSQL, né? E passar ali a maioria das requisições por esses dois dispositivos que têm uma performance superior a um database. Então, em uma arquitetura assim micro-componentizada, é muito comum você usar e abusar desses dois componentes. Entretanto, entretanto, um ponto que é importante você ter em mente é que uma requisição unitária é mais lenta em um modelo micro-componentizado do que em um modelo monolítico. Por que é mais lenta? Porque olha a quantidade de camadas que a gente vai passar, né? Eu entro aqui pelo client-side, né? Faço a minha requisição lá do meu device, vai bater numa API que provavelmente já está no API Gateway, que provavelmente já passou por um Akamai e está tudo bem porque você também passaria se a aplicação aqui atrás não fosse micro-componentizada, não é verdade? Bom, aí depois disso você vai postar em uma fila, né? Essa fila, o micro-serviço vai ficar ouvindo essa fila, vai pegar, vai processar, vai armazenar num banco. Depois ele vai devolver para o micro-serviço que vai, de certa maneira, colocar de volta em uma fila aquela requisição enriquecida de forma que um outro micro-serviço que também vai estar ouvindo aquela fila vai pegar e vai fazer uma outra operação, né? E aí depois de tudo isso ele vai devolver para a fila e quando ele estiver num estado X ali a nossa API vai estar apta a devolver para o nosso front-end. Isso aqui tudo é assíncrono, né? Então tem um tempo de resposta muito maior do que, por exemplo, se eu fosse fazer uma requisição aqui do front para o meu back e o meu back diretamente consultar minha tabela aqui, fazer o select e tudo mais e devolver para o meu front. São menos etapas, são menos pontos ali de espera. Então assim, unitariamente uma requisição, cada requisição unitária é mais rápida, é mais rapidamente atendida em um modelo que tem menos camadas, menos microcomponentes. Por quê? Mais uma vez, nós temos menos tiers, que são camadas mais físicas, mais densas, né? Protocolos HTTP e HTTPS ali, você tem menos disso. Então é mais rápido a sua requisição unitária. Isso não quer dizer que ela suporte um volume maior de usuários, pelo contrário, um modelo como esse aqui suporta um volume maior de usuários. mas perceba, temos uma grande complexidade por aqui, tá? Essa questão de acoplamento, ela também acontece em aplicações distribuídas, como eu falei, né? Ela também vai ter esse tipo de problema. Pode acontecer. Pode ser que você tenha ali um acoplamento muito forte entre muitas entidades de um banco, pode ser que você tenha um acoplamento muito grande entre camadas, tá? E aí como que você faz para resolver esse problema? Você coloca, trabalha com interfaces, né? Trabalha com interfaces, trabalha com abstrações, né? Em vez de concretizações, deixa a concretização lá para o último momento, para o momento que a aplicação estiver rodando, aí você vai deixar a concretização acontecer. Antes disso, deixa abstrato, né? Deixa o mais abstrato possível. Isso vai criando um desacoplamento, né? O que vai facilitar para você substituir componentes, tá? Isso não vai te dar, não vai te reduzir o tempo de indisponibilidade, né? Numa aplicação distribuída, né? Ou monolítica, como queira chamar, essas aplicações, elas têm um problema de disponibilidade quando você vai fazer um deploy dela, né? Do back-end ou do front-end ou até mesmo da camada de dados, ela tem esse problema. E olha, em aplicações microcomponentizadas, nós temos o mesmo problema quando a gente não cuida de microcomponentizar tudo. Se você deixar só uma parte microcomponentizada, só o seu core ali de microserviços, e o restante todo não for, se tem vários outros componentes que são monolíticos, né? Se tem ali a camada de dados, o front-end e talvez alguns outros componentes aí no meio, complicou, né? Você não vai se beneficiar do modelo microcomponentizado. Então, o acoplamento é sim um grande problema em uma arquitetura microcomponentizada. E olha, é importantíssimo que quando você começar a desenhar a sua aplicação, primeiro, né? Primeira dica, desenhe a sua aplicação. Não deixa isso só na tua cabeça, porque fatalmente você vai errar o flow, né? De informação, aí dê a volta. Então, desenhe o flow, pelo menos o flow das camadas ali em uma visão de arquitetura de como que a coisa toda vai funcionar, né? E quando você tiver aplicações ali de complexidade um pouquinho maior, um motor de regras, qualquer coisa assim, aí você entra no detalhe também das regras de negócio, tá? No seu desenho. Por quê? Porque esse fluxo de informação casado com regra de negócio, né? Pode impactar nas suas escolhas. O que seria melhor? um banco relacional ou um banco não relacional? Acredite, tem momentos, mesmo na microcomponentização, que vale mais a pena você ir para um banco relacional, transacional, tá? É muito importante você consultar, por exemplo, o teorema CAP para isso, para entender o tipo de consistência que o componente que você está projetando precisa ter. Então, não assuma que o melhor modelo é a consistência eventual, por exemplo, ou é a consistência forte. não existe bala de prata. Em cada situação, um modelo de transação, de consistência diferente é melhor, tá? Então, em cada situação tem uma regrinha ali para isso, beleza? E o teorema CAP vai te responder muito disso. Você vai entender pelo teorema CAP, casando com as regras de negócio, quando que é melhor um ou outro, beleza? Mas teorema CAP é assunto para um outro vídeo. Aqui, então, eu acredito que com esse conteúdo eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre os problemas que o acoplamento traz para o teu código e como é importante desacoplar, independente do tipo de arquitetura que tenha sido escolhido, adotado, da abordagem ali que tenha sido escolhida. Bacana? Então, Arki, a gente fica por aqui e se você gostou, não esquece aquele like que ajuda demais a gente. Tá bom, Arki? Então, forte abraço, até a próxima.